Aventura, porque a minha aventura agora vai ser outra. Ai, que delícia eu posso, olha que eu adoro pataniscas. Adoro. Dói-me tudo, dói-me tudo que chateia, dói-me tudo que me parta o coração, dói-me tudo, dói-me tudo que estou cheia, dói-me tudo da cabeça até ao chão. Dói-me tudo, fé de benção até ao chão, dói-me tudo, só não dói a ilusão. O trabalho que me eixa a vida inteira, não me deixa trotear uma canção. Tristecina quer viver desta maneira, dói-me tudo, só não dói a ilusão. Dói-me tudo, da cabeça até ao chão, dói-me tudo, só não dói a ilusão. Dói-me tudo, dói-me tudo, dói-me tudo, dói-me tudo. Da cabeça até ao chão, dói-me tudo, só não dói a ilusão. Dói-me tudo, dói-me tudo, dói-me tudo, só não dói a ilusão. Dói-me tudo, dói-me tudo, dói-me tudo. Dói-me tudo, dói-me tudo, dói-me tudo, nem eu posso dizer as dores que tenho. Dói-me tudo, é novidade do próximo trabalho, é isso? Dói-me tudo, vai ser, estes dois temas serão, dois temas que vão ser, vão fazer parte do próximo álbum de estreia, dos Boa Aventura. De estreia não, segundo álbum de Originais, que vai sair em 2019. Muitos parabéns pela vossa sonoridade, Arinto é convosco, nem por isso? Arinto, assim para cantar não, mas vai também. Pois num espetáculo, talvez para relaxar. Para relaxar é bom. Algum concerto para breve? Nós estamos a tentar esse agendamento também, mas neste momento andamos numa autêntica divisão nacional por todas as rádios do nosso país, em divulgação de norte a sul de ilhas. E vamos estar na RTP Madeira em novembro. Bom, sejam bem-vindos a RTP Madeira, muito obrigado a todos. Hoje agora quer acreditar nos músicos. Então vá lá, muito rapidamente. A guitarrista Roberto Alexandre, na bateria Helder Fortes, no Baixo Palamaro. Helder, ui, deve ser fresco. Muito obrigado, Ana, boa aventura, muito obrigado. Podem sair e beber um copinho de água, que está calor. Muito boa tarde aí em casa também, sejam muito, muito bem-vindos a Bucelas, onde celebramos as vindimas, o vinho no sertane, que acontece hoje, amanhã também, com grande cortejo. Estamos também integrados nas linhas.